Meu Deus do céu, eu tô grávida. Resolve agora transformar tudo isso em realidade. E quer saber? Eu não fui um pouco preparada, foi nada disso, Patrícia. Obrigada, amiga. Olha, eu queria que você batizasse a minha bisneta com o nome de Maria. Se for menina, vai se chamar Maria, entendeu? O nome mais linda do mundo. O nome do mundo. Gente, o que é isso? Ah, é uma mesa redonda pra me dizer como é que eu devo criar minha filha. Ok, mas eu digo e repito. Ninguém vai se meter na nossa vida, ok? Ok, fim de papo. Oi, filhada. Hum? Também que eu tô doida, obrigado a você. Meus meus olhos. Te dar o primeiro banho. E trocar uma prada. Você vai ser muito, muito, muito amada, você é bem pequena. Que eu nunca mais vou ficar sozinha na vida. Nunca mais. Não tem nada. Não tem nada. A Maria também não vai ser nada fácil. Eu tenho nada que eu vou fazer. Não é, dona Maricota? Não tem nada. Patrícia, eu e a Maricota, a gente caiu no sono até. Ai, padrinho. Não, gênio. A bolsa. A bolsa também. A minha bolsa, grego. Não, não. A Maria, grego. A Maria. A minha bolsa estourou, grego. A minha bolsa estourou. A Maria que nasceu. A Maria. Vai ser a criança mais amada desse mundo. Eu prometo. Eu vou estar feliz, tá bom? Você vai ser o meu anjo. Meu anjo. Eu sou tão linda, Maria.